Sempre é um prazer, num fórum como esse, Fórum de Desenvolvimento, nós temos que sempre fomentar isso e apoiar qualquer tipo de desenvolvimento que nós teremos na nossa região, não só na nossa região, como no Estado, como no país. E o vice-presidente Geraldo Alckmin realmente fez uma fala muito importante, principalmente quando ele disse a respeito da desburocratização, a reforma tributária e também a pegada de carbono, né? Que é uma nova agenda aí, nova não, não tão nova assim, mas é uma agenda que vai vir com tudo e o Brasil, como ele disse, né? Brasil, Indonésia e Congo e o Brasil muito mais forte nessa pegada de carbono, ou seja, vai trazer muito mais desenvolvimento, muito mais investimento para o país, porque o Brasil tem a floresta amazônica, né? A floresta tropical amazônica e essa floresta é um diferencial para o mundo, para essa pegada de carbono, mas principalmente na questão de desburocratização, é o que nós empresários sempre lutamos, sempre brigamos, né? Com isso, que tempo é dinheiro e a desburocratização vem muito a calhar. Ele até falou, o Poupa Tempo é o serviço mais bem avaliado do Estado de São Paulo, porque é um serviço que não tem burocracia, é um serviço rápido, ágil, que todo mundo gosta. É isso que nós queremos para o país, é isso que nós queremos para a nossa região, é isso que nós queremos para o nosso Estado. E a reforma tributária que a gente está esperando há muito tempo, ele até citou um exemplo, né? Uma fábrica tem 125 operários na produção e 110 no escritório cuidando da tributação da empresa, ou seja, o custo do imposto não é só o imposto, é o custo que se tem para pagar esse imposto também.